Caralho, eu achei essa moto Tá sendo que é combustível Caralho, eu acho que alguém esqueceu aqui, peraí Porra, eu deveria ter combustível aqui agora Eu vou tentar arrumar um combustível pra pegar essa moto E rápido Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Vou tirar ela daqui Deixa eu ver se 4 galões dá pra fazer alguma coisa Roubei a moto, tem que tirar daqui Tirando dali O combustível acabou Pronto Vou guardar ela aqui Vou tentar fazer mais combustível rápido aqui Ver se eu acho bom animal Pegar a gordura pra fazer combustível Passar alguém aqui Beira de estrada Para achar Tem uma casa logo ali, cara Parece que tá arraigada E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Geralmente tem um cartãozinho verde. Tchau, tchau. Agora eu vou embora o mais apossível. Isso aqui vai dar pra chegar em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, 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 que sorte ter passado essa moto, hein? Vou dar um passeiozinho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Caralho, não é massa pilota não, olha. Caralho, não é massa pilota não, olha. Caralho, não é massa pilota não. Caralho, não é massa pilota não. Caralho, não é massa pilota não, olha. Vamos lá. 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 É muito sensível esse volante, velho, seguidão. Muito sensível, cara. É muito sensível. 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 Vou decorar a casa cheia dessas coisinhas de noob e tal. É muito sensível. Eu vou dar uma cortada aqui e volto quando estiver tudo organizadinho. Pronto. Eu vou guardar esse material e volto quando tiver combustível para fazer fornalhas e começar a fazer a mineração. Mineração. É muito sensível. 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 É muito sensível.